O Mundial de Policiais e Bombeiros não é nenhuma novidade para estes profissionais de Limeira. Pela terceira vez eles disputaram a competição que este ano aconteceu em Belfast, na Irlanda do Norte. Rogério Arruda é guarda municipal, mas atua no corpo de bombeiros. Ele foi o competidor que mais ganhou medalhas no atletismo. Prata nos 800 metros e no revezamento 4 por 400. E bronze nos 400, 1500 e revezamento 4 por 100 metros. Graças a Deus nós esperamos participar destes jogos tão importantes e conquistar 5 medalhas. Em provas importantes, que são provas de meio fundo. E tivemos êxodo de realizar essa façanha. Outro limeirense é o sargento da PM, Marcos Hipólito, que ganhou duas medalhas de bronze. No Decatro, a prova mais completa do atletismo, e no salto triplo. Existe um grau de dificuldade considerável. Nós, policiais militares, atletas também, pais de família, cidadãos, limerenses, nos sentimos orgulhosos. Eles foram recepcionados na segunda-feira pelo prefeito Paulo Adich. Para ele, profissionais da segurança bem preparados fisicamente, são fundamentais para desempenharem bons trabalhos nas ruas. É necessário quem atua na polícia, polícia civil, polícia militar, no corpo de bombeiros, na guarda civil municipal. É necessário você ter um preparo físico adequado para responder as necessidades do trabalho. E, naturalmente, eles acabam se tornando exemplos para todos aqueles que participam. O esporte é algo que alavanca outras coisas muito importantes, que é convivência, que é desenvolvimento, que é qualidade de vida. Então, por isso que nós apostamos e entendemos que isso pode ser um momento de motivação muito grande para a nossa juventude. Por isso, a dedicação nos treinos, abrir mão dos horários de descanso para ir para a pista, é fundamental. Realmente existe um empenho todo especial. Temos que nos privar de alguns momentos e nos dedicar aos treinamentos. Treinamos todos os dias na semana, com raras exceções nós descansamos. E, no caso aí, o treinamento é desenvolvido dessa forma. Cedo, à tarde e, às vezes, até no horário noturno. Uma competição que exige uma certa velocidade, resistência. E, se não tiver um programa de treino, um programa baseado nessas competições, fica difícil até competir.